Espera só um pouquinho. Olá, meninas! Acabei de chegar lá da escolinha do Daniel, né, Daniel? É, foi, né? Então... Nós fomos lá na reunião e, pensa, não demora, menina. Nossa Senhora! É... Então eu usei essa roupa aqui, ó, essa blusinha que eu fiz, que era do meu marido! E daí eu peguei, ele me deu, eu cortei as mangas e fiz de amarrar aqui. E esse shortinho foi um que eu fiz também, ó. Ficou bem legal. E usei essa sapatilha. E o Daniel... Tá aqui, meu gostosão! E daí eu fui lá na reunião e o Daniel está ótimo. Ele só está muito, correndo muito. Ele tem que parar de ficar correndo, porque elas têm medo que ele se machuque. Isso aqui em casa também é meu dilema, que ele corre muito. Mas, enfim, acabamos de chegar e eu vou descansar um pouquinho. Porque lá fora tá muito calor, né, filho? Mamãe! O que é, filho? Eu tenho uma surpresa, não você. Deixa eu ver a surpresa, então. Me mostra. Vamos ver. Que coisa linda, meu Deus! Você que pintou tudo! Uhum! Parabéns, meu amor! Foi a tia que ensinou, né? Dia do índio. Então, acabamos de chegar. Agora eu vou descansar. E depois eu venho aqui falar com vocês. Meninas, olha que fofa a sacolinha do Daniel que veio com as atividades dele. Olha que gracinha. Daniel Sabino. Olha. Muito criativo, né? Vou guardar de lembrancinha. A atividade dele que... Primeiro bimestre do ano passado, eu tudo eu guardo pra... A gente guarda, né? Pra quando ele crescer a gente mostrar pra eles, né? Então eu ia mostrar pra vocês. Achei muito fofo. Olha que gracinha. Uma graça. Bom, eu coloquei feijão pra cozinhar. Agora eu vou tirar a preta de chão. E... Como é, o meu marido hoje tá de plantão. Vai almoçar só eu e o Daniel. E eu cozinhei feijão, vou fazer um arroz e um bifinho. Só isso. Tá cozido. E agora eu vou temperar. Porque hoje só vai almoçar eu e o Daniel. Porque o pai dele tá de plantão hoje. Aí vai almoçar só eu e ele. Então eu cozinhei feijão, vou fazer um arroz e fazer um bife, tá? Ó, eu cozinhei feijão e já tá pronto. E eu coloquei aqui arroz e carninha pro Daniel. Que vai ser nosso almoço de sábado. E eu vou dar pra ele porque como eu coloquei só o caldo de feijão, se eu deixar ele comer sozinho, ele não vai comer. Então eu vou dar na boca dele. E eu coloquei pouca carne. Porque senão ele come mais a carne do que o arroz e o feijão, tá? Então eu vou lá dar pra ele, tá? Porque senão ele não come. Agora a minha vez de almoçar. Gente, eu tenho que me policiar. Porque tipo assim, ó. Eu não iria almoçar. Só tomando café. Então eu tenho que comer, sabe? Porque eu não janto à noite. Então eu tenho que comer comida. E às vezes eu nem como. Eu fico com café, como algum pão, alguma coisa. Mas ultimamente eu tô almoçando todo dia. E quando eu não almoço eu tenho que jantar, né? Então eu vou almoçar. E essa aqui vai ser minha comida de hoje. Pronto. Eu já dei comida pro Daniel. Ele comeu tudo. E agora eu vou almoçar. E minha comida de hoje vai ser essa. É carninha e feijão e arroz. Bem pouquinho. Porque eu como bem pouco. Eu não como muito não, tá? Gente, olha só. Meu pitiquinho dormiu. Tá cansadinho. Aquela hora eu precisei acordar ele cedo pra nós ir lá na escolinha, né? Então eu acho que eu acordei. Ele era umas sete e meia. Então ele tá morrendo de sono. Deixei ele dormindo, dormindo. E agora eu vou aproveitar que ele tá dormindo. E vou editar um pouco de vídeo. Que eu tenho alguns vídeos ali de faça você mesma. De uns negócios que eu... Acho que... Faça você mesma. Eu não sei. Eu tenho que editar os vídeos. E vou aproveitar esse tempinho que ele tá dormindo. Bom, eu tinha falado pro Daniel que eu ia fazer o bolo com ele. Mas ele tá dormindo. E eu vou aproveitar e fazer agora esse bolo. Aproveitar que ele tá dormindo. E na hora que ele acordar, se ele acordar agora, agorinha, né? Vai tá pronto, tá? Então eu vou fazer aqui bem rapidão o bolo. E eu vou fazer a massa pronta, como sempre, né? E vou colocar aqui os ovos. Eu vou usar três ovos. Ele queria me ajudar. Eu falei pra ele que ele ia me ajudar. Ele vai ficar mega bravo na hora que ele acordar. Ou não, né? Não sei. Se ele vai ficar bravo. Ou ele vai ficar contente que o bolo já está pronto. Mas agora já são quatro da tarde. E eu vou fazer também porque... A minha cunhada ficou de vir aqui trazer um short pra mim. Sabe aquele short sai que tá usando pra malhar? Então, eu tô louca pra um desses. E ela tá vendendo. Opa, já é muita margarina. E ela tá vendendo. E eu pedi pra ela trazer pra mim. Daí ela vai vir trazer. Então, daí ela já come bolo, né? Não sei o horário que ela vai vir. Então, eu vou fazer. E agora eu vou ligar a batedeira pra bater. Os líquidos. Aí agora que eu já bati um pouco. Eu vou colocar a massa. E vou mexer um pouco pra não levantar. Né? Porque senão suja tudo. Aí, por último, eu vou colocar o royal, tá? Uma colher. Então, eu vou bater aqui de novo. Pra misturar a massa. Meninas, olha aí quem acordou. Fala oi pras meninas e meninos. O que você tá fazendo? Hum? Por que você tirou o vídeo que a mamãe tava vendo? Hein? Tirou o vídeo que eu tava assistindo e colocou o vídeo de joguinho. Pode isso. Nem pensar. Pode sair daí, garoto. Mas não dá. Ó, o que que eu tô comendo? Bolachinha. O Daniel disse que quer jantar. Agora são 5 e 24. Se eu der janta pra ele agora, quando é 7 e pouco, ele já quer comer de novo. Então, eu vou ter que enrolar ele com umas bolachinhas pra ele comer depois. Né, Daniel? Eu tava assistindo a Nina, Secret. Ele foi e tirou. Caraca. Hum. Tava assistindo a Nina. Adoro assistir ela. Eu vou assistir o vídeo. Lógico, vai assistir lá no quarto. Deixa eu assistir meu vídeo. Ih, ficou babo. Ficou triste. Ai, maninha. Ficou triste. Ô, Dózinha. Olha o bolo. O Daniel já comeu. A visita. Minha cunhada veio aqui. Já comeu também. Ficou muito bom. E o Daniel tá jantando. Olha o que eu comprei da minha cunhada. Eu tava querendo há muito. Faz tempo que eu quero esse short e saia, ó. É tipo de malhar, né? Mas pra mim usar em casa. Pra andar de bicicleta. É bem legal. E eu paguei 45 reais. É um coto bem grossinho, sabe? Muito bom. E agora eu vou lá tomar banho. Ela foi agorinha. Meu marido foi lá levar ela na casa dela. E eu vou tomar um banho agora. E assistir. Tá bom? Gente, olha a minha janta. Meu maridinho lindo. Trouxe baguncinha, tá? Baguncinha é um lanche que ele é... Vem bastante coisa. É tipo tudo misturado, sabe? Aí eu vou comer. Ó, daí vem alface, vem ovo, vem tomate, salsicha, bacon, calabresa. Vem um pouquinho de tudo, sabe? Aqui se chama baguncinha, x tudo. É assim que se chama. E eu vou comer. Eu gosto de comer com esse molhinho verde aqui, ó. Que vem. E ketchup. Mais molhinho verde. E maionese. Hoje pode, né? Hoje é sábado, então... Hoje pode, né amor? Meninas. Olha o que o Daniel tá fazendo. Mostrando as atividades que ele fez na escolinha, no primeiro bimestre, pro papai dele. E esse aqui é o quê? Isso aqui é o quê, pai? Ah? E esse aqui é o quê? Ele sabe tudo, ele fala tudo. Coelho. Esse é o Coelho da Páscoa? Ele trouxe chocolate? Não. Não? Eu não tenho mão. Ele não tem mão? Ah, então ele não é o Coelho da Páscoa. Ah, não. E esses aqui são quem? Os índios. Os índios. Ah, você que pintou. Legal. Você já viu um índio de verdade? Não. Você viu sim, rapaz. Quando você viajou pra Bahia, você até fez foto com a Índia. Esqueceu? Não. Você já viu índio de verdade? Sim, rapaz. Isso aqui é o quê? É uma flor, minha mamãe. É o que? É uma flor que você fez pra mamãe? Como que é o nome da musiquinha que canta, filho? Vamos ver mais. O cravo brigou com a rosa. Olha lá a música lá embaixo. Ah, isso aqui é o cravo e a rosa? É. Não, é flores. É flores. Mas o cravo e a rosa são flores. Não pode tirar. Bola. Tem flor? Fala cravo e rosa. Ah, cravo e rosa. Isso. O cravo pegou a rosa. Que bicho que é esse aí? Ele tá contando. Ele tá cantando. Então canta. Canta a musiquinha do cravo. O cravo pegou nenhuma rosa. O cravo pegou nenhuma rosa. O cravo pegou uma rosa. O cravo pegou uma rosa. E ele bateu flor. Ele já sarou. Espera. Ele já sarou. Que lindo. Ainda não acabou. Não acabou? O cravo pegou gente. Ele queria ir no balanço. Mas ele não podia. A rosa veio no balanço. E ele. O roela e matou. Você tem certeza que a música era assim? A rosa matou quem, meu filho? Pelo amor de Deus. A rosa foi no balanço cravo e empurrou ela. Você tem certeza que a música era assim, meu filho? Você não está mudando essa música, não? Não. Não? A professora cantou desse jeito? O cravo foi no balanço e a rosa empurrou ele? Quem que empurrou quem? A rosa foi no balanço e o bravo empurrou ele. Esse cravo é malvado então, hein? Me empurrou ela por quê? Eu ainda não me menei a música. Então termina. Mas canta alto. Canta alto. O bravo nem estava contente, mas ele não estava mais contente. Ele mas surtou no balanço, o dono mas surtou. Tando esburrou a roda, mas surtou o olho fitou. O olho ficou por quê? Ele foi no médico o quê? Foi no médico o quê? Acaba de cantar. Deixa ele acabar de cantar, mamãe. Já acabei. Já acabou. Essa música do cravo é uma versão diferente. É a versão adaptada por Daniel, né, pai? Você que adaptou a música? Não. Você que mudou a música, foi? Eu não menei. Não? O papai nunca ouviu essa música. Que bicho que é esse aqui? É um palhaço. Palhaço? O que que o palhaço faz? Ele só enrola a bolinha de... Ele faz assim na bolinha. Ah, ele faz assim com a bolinha? É. Ele faz assim. É? Ó. Palhaço vai dar pra mamãe. Pronto. Ah, vamos ver. Que número que é esse aqui? O... Que número que é esse, mocha? É dois, mocha. É dois. Em inglês é two. Fala two. Two. You é a atividade em inglês. Two. Número dois. O que que é isso aí, filho? Você passou pro papai? Que bicho que é esse? É um baratão? Joaninha. Ah, Joaninha. A Joaninha achei que fosse uma baratona. E esse? Vamos ver. Esse aqui é o quê? Outro palhaço? Um palhaço jogando bolinha. Ah, um palhaço jogando bolinha. Viu, pai? Que cor que é essa que você pintou essa? Azul. Essa aqui não é azul? É azul, sim. Isso não é azul, rapaz. Tá dano em azul. Isso é verde. Não. Veja, é isso aqui. Isso aqui também é verde, cara? Não. Espia, disse que isso aqui é azul e isso aqui é verde. Ai, meu Deus. Isso é verde. Isso também é verde. Isso é verde. Você não tá conhecendo o verde mais, não? Veja, tô da fora. Verde, 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 verde. Que cor que é essa? Eu vou mostrar tudo. Então mostra. Não é uma boa estrada da fogo. Não é para eu fazer o quê? Estrada da tudo nem eu sou mostrada. Mas o papai foi estragando. O que que é essa fruta aí, filho? Isso aqui é uma abóbora, mamãe. É uma abóbora, filho? Não é. É o quê? É uma... Esqueceu? Está com cara de melancia. É melancia? Sim. Ah, que legal. Você gosta de melancia? E esse daí é o quê que você mandou para o papai? Esse é o quê? Morango. Morango. Você aqui achou que fosse um abacaxi. E esse aí é o quê, filho? Uma gotinha d'água. Uma gotinha d'água? Hum, é o dia d'água, né? Tem um naranja. Tem uma laranja. Tem uma laranja? Esse aqui é o quê número, meu filho? Que número que é esse? É o que eu vou até falar e estava mostrando. Que número que é esse? Não é o número 2? Hum, não é o número 1. O que você quer voltar? Você já mostrou isso. Ele quer mostrar o igual lá. Pode ter certeza. Número 2. Número 2. Número 2. Em inglês é tchu. Tem dois tchu. Tem dois tchu. Coloca só o tchá para fazer o tchu-tchá-tchá. Qual que é esse, filho? O número qual? Que número que é esse? O número 1. Número 1. E essa letrinha? Que cor que você pintou o número 1? É azul. Esse é azul. Pra cima e pra baixo. Pra baixo. E essa letrinha? Que letra que é essa? É D. Que letra que é essa? É D. D não, não é D. Não. É o A. Aqui, ó. É o A. Dá, é E. Vem. Quem que são esses dois aqui? Ah, já sei. Nem vem, amor. Nem vem. Nem vem. Quem que é? Quem que é esse? O Daniel. Daniel e o papai. Pedro? Não. O Pedro é da toda pele acesa. Hã? O Pedro é da toda pele acesa. A cor de pele do Pedro é acesa. Acesa? Que cor que é essa? É marrom. Marrom? O Pedro é marrom? Não, foi esse aqui, ó. Ah, o Pedro. É o nome desse... É o nome do... Não é? Não. O nome não é Pedro? Ah, é João. Pedro é o Luíro. Ah, tá. Que bicho que é esse aqui? Isso não é, Luí. Isso é um balão. Isso é um balão? Que legal. Achei que fosse um bicho. Isso é o quê? Um sapo? Não. O quê? Uma abelha. A abelha faz o quê? Ela pica bumbum? Não. Ela faz mel. Ela faz mel? É, meu amulso gostoso. Você gosta de mel? Eu achei que a abelha picava a perna, o braço e o bumbum. Não? Então fala assim para as meninas. Então é isso, meninas. Os meus desenhos que eu fiz na escolinha. Fala para as meninas. Isso aqui é o quê? Festa de quê? Festa de... Festa de abelha. Festa de abelha. Uma abelha. Uma abelha. Mas eles estão fantasiadas porque é festa de carnaval, meu filho. Fala, filho, para as meninas. 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 Tá aí. Então fala assim para elas, ó. Então, meninas, esse é o meu trabalho que eu fiz na escolinha. Então, meninas, esse é o meu trabalho que eu fiz na escolinha. Tchau para vocês. Tchau para vocês. Um beijo. E beijos de estarão sozinho. Ai, que lindo.